Alô galerinha do YouTube, professor Arthur aqui, hoje com aula de Bodytech, aquele treino intenso que a gente vai trabalhar os principais movimentos esportivos, movimentos atléticos do nosso corpo, trabalho bem intenso, então se é a primeira aula, faz o seu ritmo, tá, eu vou passar algumas opções mais fáceis pra você conseguir treinar com a gente até o final, beleza? Só precisa de espaço e na música 5 a gente vai usar um colchonete pra gente fazer um trabalho no solo de fortalecimento, beleza? Vamos lá, vamos aquecer. Primeira música a gente vai passar um pouquinho de cada movimento, então a gente vai preparar o nosso corpo agora, vambora. Boa! Abre os braços, alonga o peito, olha pra cima, olha pra baixo, alonga a posição, volta. Aí, voltou o braço, muito bem, vamos de novo? Afasta, abre o peito, na base. Volta pra cima, relaxa o braço, 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 relaxa o braço. Perfeito, vamos lá, vamos lá, no lugar, corrida. Calcanhar a gente de lado, vamos lá, braço de corrida, tronco na vertical. Cal, utiliza bastante a punha do seu pé agora, beleza? Continua na corrida. A opção, quando você prestar durante treino, que vai ter em todas as lutas, praticamente, é fazer a marcha, beleza? Fazer o trabalho mais tranquilo embaixo. Ou pra quem tem decisão, a corrida, pra frente. Boa! Parou? No lugar, calcanhar atrás. Tap, touch, relaxa o braço. Tap, touch e braço. Um, boa! Irma, nós vamos começar a preparar as pernas. Eu quero agachamento. Agacha, para embaixo. Põe a mão no chão, perna à direita e esquerda pra trás. joelho no chão, flexão lenta, sobe, fica na prancha, volta a perna, agacha e para embaixo, vai pro chão, perna direita pra trás, direita, esquerda, joelho no chão, desce lenta na posição, flexão fechada, com os cotovelo fechados, ok? subiu, de novo, tem mais duas, vão no chão, perna direita e esquerda, um, dois, apoia o joelho, dois e dois, para na prancha, sobe, mais uma, com o gene baixo, vão no chão, a perna pra trás, joelho, flexão, para na prancha, subiu, até frente, vamos voltar pra corrida, no lugar, corrida, braço de corrida, olha, tem uma ponte, peito bem aberto, boa, continua, corrida, corrida, pra frente, pro fundo, quatro, três, dois, um, trechado, é melhor você pôr o centro, vai estar mais rápido pra você, beleza? pra trás, no mar, sucesso, braço de equipe, perna abre, fecha, flexão nos joelhos, quadril levemente pra trás, perfeito, Dá o canhar no bumbum, cruze o braço na frente, tem o peito bem aberto, desce, combinação do agachamento, congela embaixo, bate no chão, pé na direita primeiro, depois na esquerda, coletição lenta, desce devagar, sobe, para na prancha, volta a perna, subiu e agacha, congela, gol no chão. Alterna a perna, a opção mais fácil da função é com o joelho mais próximo das mãos e apoiando o antebraço no chão, beleza? Congela embaixo, mão no chão, opção avançada, sem apoio nenhum, peste dois de dois, subiu, corrida, boa, vambora. É a última série do aquecimento. Mais. Vamos combinar? Corrida pra frente e bounce. Corre pra frente. Lugar, bounce. Volta pra trás. Bounce. Boa, firma, corre pra frente. Agora, corre pra trás. Acabou aquecimento, hein? Vamos treinar. Treino, o ritmo mais forte é a partir de agora. Beleza? Pro fundo. Só mais uma, pra frente. Voltou. Perfeito. No lugar, calcanhar o bobo e só pé. Boa. Vamos começar aqui. Até a gente aprender a combinação. Ó. Calope. Beleza, pique, chuta. Boa opção dos grandes parques. Beleza? Corre o lugar. Nós vamos combinar corrida com sete lateral, beleza? Ó. Sete. Sete. Direita. Sete. 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 De novo. Voltamos primeiro. Correr pra frente. Pra trás. E alternar quatro teps. Corre pra frente. Calcanhar no bumbum. Pro fundo. No mar. No lugar. Tepe, tepe. Quatro. Três. Dois. Corre no lugar. Pra frente. São quatro vezes apenas. Trabalho de coordenação motor, hein? Tep, tepe. Mais uma. Corre no lugar. Três. Dois. Um. Pra frente. Volta. Alterna. Cruzado. Mais uma. Corre no lugar. Três. Dois. Vem pra frente. Volta. Conseguiu? Tep, tepe. No lugar. Ei. Calpeando o bumbum. Relaxa. Boa. Aqui é pra você respirar. Resolvou. Viu qual é mais forte do que o aquecimento? Ó. Galope. Boa. Tenta fazer um pouco mais forte agora. Enterra cima da série. Mais um tempo. Corre no lugar. Boa. Lembra do Tep? De novo. Esquerda. No lugar. Repete. Bem mais. De novo. Mais uma assim. Volta pra combinação. Pra frente. Corre. Volta. Tep. Quatro vezes. Quatro. Três. Dois. Um. No lugar. Pra frente. Pro fundo. Alterna o Tep. Quatro. Três. Dois. Corre no lugar. Três. Dois. Vem pra frente. Lembra que se você cansar, tem a opção de diminuir o impacto. Olha no Tep. Corre no lugar. Ou marchando. Vem pra frente. Volta. Quatro. Parou. Calca a mão. Calca a mão. Hora de enfiar de novo. Vamos dar um pouquinho? Tira o galope. Vamos treinar joelhos. Lível um. Só perna. Joelho. Boa. Joelho levemente pra diagonal. Ok? Atenção. Eu quero. Um braço. Puxa. E traz a tia linha do quadril. Puxada. De cima pra baixo agora. A combinação vai ser a mesma. Corrida pra frente. Pra trás. E alterna quatro steps. Corre. Pra frente. Vem. Volta. Ó. Quatro. Quatro. Três. Dois. No lugar. Três. Dois. Um. Vem. Volta. Final. No primeiro treino. Aê. Vamos lá? Próximo. Treino aeróbico. É um treino contínuo agora, ok? Então, sem intervalo até o final. Rumentando seu corpo. Intensamente. No lugar. Corrida e palma até o deck. Vambora. Cotobeiro na linha dos ombros. Palma até o deck. Perfeito. Filma. Joelho e soco pra frente. Troco na vertical. Joelho na linha do quadril. O braço lá pra frente. Boa. O braço em cima. Boa. O braço em cima. Vamos combinar. Eu quero esse joelho. Pra frente. Quatro. Três. Chega pertinho. Chega pertinho. Mais uma. Corre pra trás e palma o deck. É um treino. Beleza? Essa é a nossa primeira combinação. Joelho. Quatro. Três. Dois. Um. Corrida. Vou te dar a opção aqui. Se você precisar, vem pra frente. Sem impacto. Bote sem braço. Beleza? Na volta. Aí vem na corrida. Marchando. Vamos lá? Segunda combinação. Pra esquerda. Superman. Trope. Três. Dois. Troca o lado. Ó. No lugar. Chinelo. Oito. O braço. Elevação lateral. Ei. Superman. Troca. Chinelo. Olha pra mim. Na próxima, um salto na frente e um chinelo. Essa é a segunda combinação. Do nosso treino final. A opção é fazer sem impacto. Joelho. E vir aqui. É menos intenso do que você acabou de trabalhar. Então se tiver que recuperar, é até hora. Se não, vem pro treino. Lá em cima. Lá em cima. Perfeito. Combinação do joelho. Vem pra frente. Quatro. Três. Do meio. Mais uma. Corre pra trás e palma. Já sobe a opção. Se precisar, usa. Vem. Pra trás. Vamos de novo. Joelhos no colar em cima. Pra trás e palma. Prontos? Já sabe a segunda combinação. Superman. Go! Troca o lado. Ei. Chinelo. Oito vezes. Opção do Superman. Tira o braço. Tira o impacto embaixo. Beleza? Opção do chinelo. Também tem impacto. Até se você tiver a instrução. Salta na frente do chinelo. No. Estou começando a ficar super cansado. Ei! Não se cansa, joelho. Vambora Agora é a hora, hein? Tá acendendo o gol Último bloco Só que o último é maior Pra cima Respirou um pouquinho Corrida Só corrida pra cima Ó Vira pra direita Vira pro fundo Vira pro lado Corre pro meio de novo Pra esquerda agora Pro fundo A corrigida do pé pra recuperar mais, né? Que liga Combinação Talsa pra frente Chinelo Chinelo Vamos lá Combina Superman Trocou Chinelo Vamos de novo Capricha que é a última chance Chinelo Agora Pica no chinelo Com o trânsito em cima Até o final Vamos Acabando Último segundo Insiste Quatro Três Dois Um Boa Boa Pliométrico, hein? Respira fundo Bora Ó Agora a gente prepara as pernas Mais tendo Mais tendo de perna Menos tendo card Combinação Três patinadores Estátua Três Dois Parou Corre no lugar Igual pro outro lado Parou Corre Ok Nível 1 Ó O patinador pequeno Cuidando que se você precisar de opção Não salta E baixando Sem parar Direto Um Dois Um Dois Nesse treino não tem a punga, hein? Notícia boa Mas ó Vamos combinar Perna afastada Agachamento Salta Cinco Quatro Três Congela embaixo Para embaixo E sobe Cinco Saltando Para embaixo Olha a opção Cinco agachamentos sem salto Mas faz A isometria no final Pernas bem afastadas Tronco levemente inclinado na descida Continua nesse Vou acrescentar Olha pra mim Ou Na isometria Ou burpe Agora você escolhe o seu treino Ou isometria Ou burpe Cinco Quatro Três Dois Um Repete Começou a sentir as pernas? Boa Para tudo Dá aquela estirada, hein? Vamos de novo? É só um intervalo pequeno Vamos repetir toda a série Na mesma intensidade Não muda nada Três patinadores E congela e vai para a corrida Parou Corre Três Dois Estátua Corre Professor Estou cansado Lembra da opção Sem passo Parou Baixando Só meu fita parado Leandro para a câmera, hein? Bora Direto patinador Direção Atirador Olha o esporte aí Agasta A primeira combinação na isometria Congela embaixo Sobe Repete Para embaixo Eu quero muita força no calcanhar Na hora da subida Congela Sobe Bora Trabalho Coxa Posterior e glúteo Continua nesse Ou Ou Bora Sem medo Vai E o burpee Go Tem mais É a segunda série ainda São três no total Parou Última série agora Bora Tem mudança O trabalho é mais intenso Não tem mais a isometria Do começo até o final No burpee Corre Troca o lado Capa Repete De novo Só patinador Prontos Preparados Prepara a perna Prepara a perna Combina Agacha cinco Vai Pra valer Pra valer No burpee agora Começa já no burpee Vai Agora são mais repetições Trabalhando assim A perna vai cansar mais Não pode parar Vamos até o final Vamos até o final Insiste Vamos Burpee Continua, continua S mais uma Última Parou Turma Toma água E a gente já volta Pra continuar o treino Uma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto